Oi gente, voltei com mais um vídeo de dicas e cuidados com a pele e hoje eu vou falar sobre oito coisas que a gente faz diariamente e que afetam e agridem a nossa pele que a gente nem vê e que nem imagina que pode ser essas coisas. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostaram esquece daquele like pra mim e compartilhar com as amigas que também precisam saber dessas dicas. A primeira coisa que a gente faz que nem vê, que eu fazia também bastante no meu dia a dia, é ficar toda hora pegando na pele, encostando a mão, toda hora com a mão suja em contato com a pele. Eu tinha mania do meu trabalho de ficar o tempo todo encostada na mesa com a mão assim. Era uma coisa bem automática, eu não me tocava e a gente não faz nem ideia de tantas coisas ruins que podem ter nas nossas mãos aí no dia a dia, a gente não lava a mão toda hora, não passa álcool toda hora nela, então a gente pode juntar muita sujeira, muitas bactérias que podem ser prejudiciais ao rosto. O segundo erro que a gente comete aí no nosso dia a dia é não trocar as fronhas dos travesseiros frequentemente. Eu mesma trocava, sei lá, de mês em mês e olhe lá. E a gente tá em contato direto ali com a fronha toda noite, às vezes a gente dorme com o cabelo sujo, então toda aquela sujeira de suor também fica na fronha e se você encosta ali seu rosto limpo pra dormir, ele vai estar em contato direto com essa sujeira, o que também pode ocasionar em acne e cravos. Então tenha esse cuidado de estar sempre trocando as fronhas e também de evitar dormir de lado assim com o rosto em contato direto com a fronha. Esses dias mesmo, só pra vocês terem uma noção, eu não tive esse cuidado porque minha máquina estragou, eu fiquei duas semanas sem poder lavar a roupa aqui em casa e eu percebi que surgiram umas bolinhas e umas espinhas em toda essa região aqui, que era a região que eu ficava mais em contato com a fronha. Então faz toda a diferença assim você manter esse cuidado com as roupas de cama também. O terceiro erro é você usar a mesma toalha que você usa pra enxugar o seu corpo, pra enxugar o seu rosto. A toalha vai estar ali direto com o seu corpo e tem certas coisas que, né, que estão no seu corpo que não podem estar no seu rosto. Então por isso que eu recomendo que você tenha uma toalha separada só pro seu rosto. Geralmente a toalha de corpo ela suja bem mais rápido que a toalha de rosto, né? Então essa é outra dica bastante importante. A próxima dica é você evitar esfoliar demais o seu rosto. Quando eu falo esfoliar, gente, é você usar aqueles esfoliantes físicos, tá? Aqueles esfoliantes mesmo que você sente ali esfoliando o rosto, seja com o produto que você compra, ou seja com essas esfoliações caseiras que você faz em casa, porque você vai estar ali agredindo a pele e quem tem pele com acne principalmente tem a pele muito sensível. Quanto mais você esfoliar a pele, mais você vai estar irritando ela e você vai estar tendo o efeito contrário do que você quer ter. Então tenha preferências por esfoliantes químicos como ácidos, sempre, claro, com orientação do dermatologista, não vá sair comprando ácido e tacando na cara aí sem nem saber o que é, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você quiser continuar usando esfoliante físico, manter uma rotina aí de fazer uma em cada duas semanas, no máximo uma vez em cada 15 dias, tá? Pra não exagerar muito e não prejudicar a sua pele. A próxima dica, gente, é você ter cuidado com onde você coloca o seu produto de cabelo. Às vezes a gente vai aplicar ali um produto pra finalizar o cabelo ou vai aplicar mesmo shampoo a seco e a gente acaba pegando essa região aqui da testa junto. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas eu já observei, também apareceu umas bolinhas e umas espinhazinhas bem próximas mesmo à raiz do cabelo e isso significa, né, que você tá usando um produto de cabelo onde não é pra você usar, né, porque é pro cabelo, não pra pele. Então é sempre bom também ter esse cuidado pra evitar esse tipo de problema aqui perto da região da raiz do cabelo. Gente, ainda bem que o meu cartão de memória acabou a memória porque eu fui trocar e só agora que eu fui ver que eu estava sem microfone esse tempo todo. Então me desculpem por isso e vamos continuar. O próximo erro, gente, é você espremer suas espinhas e seus cravos. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Tenha paciência, vai sair com o tempo, calma, cuida da sua pele, hidrata ela bonitinho que a espinha vai sair. Porque além de você manchar a pele e criar uma cicatriz horrível ali na espinha, você também pode criar um problema maior, vai infeccionar sua espinha, vai ficar pior ainda do que tava. Falo isso por experiência própria porque foi algo que eu aprendi assim, na pele mesmo. Eu sempre tive uns cravinhos aqui na região do queixo e a pessoa que não tinha que fazer e espremer o cravo, no outro dia amanhecia com uma espinha interna enorme que demorava muito mais tempo pra sair do que o cravo. Além de me deixar de presente uma mancha horrível na minha pele, que eu demorei muito mais tempo também pra poder tirar essa mancha. Então, pelo amor de Deus, gente, não faça isso em casa. Se você quiser fazer, procure um profissional, um dermatologista que faça uma limpeza de pele como ela deve ser, com os equipamentos que devem ser e com a higiene que ela deve ser feita. Então, não esprema em casa. Suas espinhas e seus cravos. O sétimo erro, que é muito comum e que eu também fazia bastante, é remover a maquiagem somente com o lenço umedecido ali, com demaquilante. Porque isso não vai remover toda a sujeira, tá, gente? Você pode ali passar o lenço 30 mil vezes na sua cara, mas ainda vai restar sujeira e resquícios ali de maquiagem no seu rosto, que vão ficar ali na sua pele em contato direto e que podem ocasionar problemas. Então, o que eu gosto de fazer sempre é, se eu usar um lenço indemaquilante pra tirar minha maquiagem, eu sempre venho com o meu sabonete em seguida e faço a limpeza normalmente com o meu sabonete também. Então, dessa forma, você limpa a pele duas vezes, tá? Eu sempre faço isso toda vez que eu tiro minha maquiagem, independente se eu tirar com lenço, se eu tirar com óleo de limpeza, o que for, eu sempre faço a limpeza depois com o meu sabonete, que é pra eu garantir que a minha pele vai estar limpa e sem nenhum resquício ali de maquiagem e sujeira na pele. E o último erro, que é muito comum aí no povo da pele oleosa, é lavar o rosto 30 mil vezes durante o dia, gente. Isso aqui, em vez de te ajudar, vai apiorar seu problema. Ainda mais porque a gente tem aquela maneira de usar aqueles sabonetes que secam até a nossa alma, que deixa aquele negócio repuxando assim, fica aquela coisa horrível, gente. Primeiro que eu parei de usar esse tipo de sabonete, eu não uso mais sabonete assim, eu uso um sabonete pra pele sensível, que não deixa meu rosto repuxando. E segundo, que lavar muitas vezes durante o dia, gente, só vai aumentar, vai dar aquele famoso efeito rebote, sua pele vai sentir que ela tá sem hidratação e sem óleo, e aí que ela vai produzir mais óleo ainda pra compensar essa falta de hidratação da pele. Gosto de lavar meu rosto com sabonete somente à noite, de manhã eu só passo uma água mesmo, tá tudo certo. E eu percebi uma melhora muito significativa na minha oleosidade durante o dia, diminuiu muito mais do que quando eu lavava o rosto mil vezes por dia. E essas foram as minhas dicas de hoje, se você conhece mais alguma dica que eu não dei aqui, ou algum erro que eu não falei aqui, deixa aqui embaixo que eu também amo aprender coisas novas e é sempre bom a gente ter essa troca de experiências com os cuidados com a pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!